E aí rapaziada, beleza? Tá começando aí mais um vídeo de todo mundo ama aquário, beleza? Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês aí da continuidade no vídeo do meu aquário de 40 litros plantado Isso mesmo galera, esse aqui é meu aquário de 40 litros plantado Tem substrato fértil aqui galera, tem substrato fértil aqui embaixo E tem esse inértil por cima Eu quero falar pra vocês aí um pouco referente às plantas, beleza? Aqui eu tenho elodias pessoal, eu tenho elodias Tenho cabomba, olha o tamanho dessa cabomba já, tá pegando aqui o fio d'água Tenho cabomba, tenho valisnéria Aí aquela lá atrás, eu não sei se é hidróficas, alguma coisa E essa daqui também eu esqueci pessoal O nome de planta é muito complicado lembrar E também tem alface d'água ali pessoal, tem duas batatas doces ali que ainda não enraizou Eu acho muito legal só isso De fauna a gente tem aqui quatro colisas Quatro colisas vel Tem esse carinha aqui muito show de bola Que é o Ramirez Especto Blue Tenho duas coridoras Que tá lá atrás lá, essa daqui E tem outra que ela só fica escondida galera Só aparece pra comer Está ali pra trás ali Esse daqui não, esse daqui aparece direto É vividão, olha ela aí Beleza? E tem um cascudo pessoal também Tem um cascudo, deixa eu ver se eu consigo pegar Olha ele aí, bonitão Tem um cascudo também galera Galera, aí a filtragem aqui desse aquário De quarenta litros Como que funciona Tem uma bomba submersa ali Uma bomba submersa Puxada aqui, né Ela puxa, 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 puxa Joga aqui Cai aqui no perlon Do perlon Passa aqui na Nas argilas expandidas Depois das argilas expandidas Cai aqui Que aqui tem a argilas expandidas E tem quatro quilos de mídia biológica aqui E também tem a argilas expandidas aqui por cima E lá tem os saquinhos da Das mídias biológicas E eu regulo aqui a temperatura A temperatura Aí é pronto Regulo aqui a A vazão da água Que vem pro lar e cai aqui Aí aqui também eu coloquei O perlon aqui, galera Coloquei o perlon aqui Né Pra poder fazer a Oxigenação da água também Então aí ficou mais ou menos assim, galera Ali a minha Minha de boia e tal Aí ficou dessa forma Aí esse daí, pessoal É o meu aquário De quarenta litros E o que que eu coloco nele Coloco NPK E tem também o CO2 Tem o CO2 ali, galera Que é Despezinho Aí você encaixa ele ali atrás Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Vem aqui e tal Aqui é o CO2 E ele dissolve ali na água Quando tá acabando É só você apertar ele ali Que ele Enche o Recipiente Tem um termostato ali Um aquecedor com termostato De cinquenta watts A temperatura agora Está em Vinte e sete graus Não sei se vai dar pra focar aqui, pessoal Vinte e sete graus Quase vinte e oito ali E é isso aí, pessoal Esse aqui é o meu aquário De quarenta litros Plantado Beleza? Só plantas low-tech, pessoal Só plantas low-tech Esse alface d'água, pessoal Ele empesteia, empesteia, empesteia Sempre eu podo aqui as raízes dele Porque senão a raiz vai Vai lá pro final do aquário É... O meu Ramirez gosta muito Do alface d'água Ele fica beliscando, ó lá Só fui falar A coliza A mostrada já tá beliscando, já Olha aí Só fui falar É... O Ramirez, ele gosta muito Dos alface d'água É... Ele fica beliscando Olha lá, apareceu, pessoal A coridora lá Que eu tinha falado Que ela some direto Apareceu, ó lá Esse aqui é mostrado também É... Ele fica beliscando O alface d'água Ele sempre eu podo Pessoal, o alface d'água no aquário É muito bom também E... Tem muito benefício Só que ele empesteia o aquário, pessoal Tipo aqui, aquele ali, ó Tem um... Tem um grandão ali, ó Aí já tá puxando o outro aqui, ó Se vocês repararem aqui embaixo, ó Olha lá Já tá puxando o outro Aí tem um outro aqui Daqui a pouco tá cheio aqui Eu joguei aqui no meu outro aquário Que é o tanto Olha o tanto, galera Aqui, ó Esse aquário de 20 litros É... Empesteia, empesteia, empesteia Então é isso aí, galera Esse vídeo aqui é mais pra Mostrar um pouquinho aí Pra vocês aí do... Desse aquário de 40 litros Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o joinha Compartilhar aí com os amigos Amônia zerada PH 6.7 E nitrito zerado Beleza, galera? É... Então é isso aí Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau